Olha só, nós estamos chegando em uma época muito importante, a época do Natal. Mas às vezes a gente acaba confundindo aquilo que se deve comemorar de verdade. Chega na época da Páscoa, se celebra o coelho, o ovo de chocolate. Chega a imaginar que o coelho bota ovo, quando isso não é verdade. Na Páscoa se celebra o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. E também no Natal, se lembra muito do Papai Noel, se lembra da casa enfeitada, daquela mesa farta. Mas muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro aniversariante, que é Jesus. Então a minha oração é que você possa, juntamente com toda a sua família, se lembrar do verdadeiro aniversariante, se lembrar de Jesus e comemorar esse Natal com muita alegria, com muita prosperidade, com muita bênção e com muita paz. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Feliz Natal!